E aí gente, beleza? Aqui é o Walker, e aqui eu vou trazer um vídeo, como vocês já viram na legenda, vocês já devem ter uma ideia. Antes de comentar qualquer coisa, pelo amor de Deus, vamos ser um tanto quanto adultos nessa parte, né? Mesmo que a maioria das pessoas que veem o vídeo é um público mais adolescente, ou até criança, não sei. Mas enfim, eu vou começar a fazer banners, como eu já faço, só que eu faço banners e não divulgo, certo? Então algumas pessoas chegam pra mim, ah meu, você cobra fazer banners? Cobra, eu faço, tals. Só que eu nunca cheguei a parar e divulgar. Então eu resolvi fazer isso, eu falei na página do canal do Facebook, e teve algumas pessoas lá que deu um rage, tá ligado? Ficaram putas, nossa, agora tá ligado? Ah, vai, digamos, você mudou e não sei o que. Não, sempre fui assim, só que eu nunca divulguei. Então vai ter um link aí na descrição, onde é uma imagem, né, dizendo o preço das coisas e tals. Então é bem assim, ó, eu vou fazer a capa, e a, tipo, vai, a capa pro YouTube, e a imagem, né, do canal. A capa, tipo, o banner e o avatar. E, tipo assim, eu não vou fazer vídeo, certo? Eu não vou fazer vídeo sobre isso, e sobre, vai, divulgando a pessoa de quem eu fiz a capa. Eu posso postar na página do canal, só que eu não vou postar no YouTube, porque eu não quero mudar o conteúdo que tem no canal. Tem algumas pessoas que começam fazendo, e como a grande demanda é sobre Minecraft, né, então começa só a ter vídeo de, ah, banner de Minecraft, banner de Minecraft, banner de Minecraft. Como até um amigo meu, o Duque, o Kran, ele começou assim, ele já tá meio puta, eu tenho que parar com isso. Então ele falou, meu, é uma espada de dois gumes, você vai chamar muita gente, só que se você parar, muita gente vai sair. Aí eu falei, não, não é assim, eu não vou pro vídeo, entendeu? Eu só tô, digamos que é um trabalho por fora do canal, eu só tô divulgando esse trabalho no canal. Não vai mudar o conteúdo. Se vocês ficaram puto, nossa, agora você está, sei lá, você tá querendo dinheiro, claro, meu, se eu falar que eu não quero dinheiro, é mentira, todo mundo quer dinheiro. Mas, enfim, e eu tô fazendo algo correto, eu estou divulgando meu trabalho, eu podia estar roubando, podia estar me prostituindo, se bem que ninguém ia querer isso, mas, enfim, tô desenhando. Quem quiser, bem, quem não quiser, foda-se. Eu acho que é basicamente isso. Dá uma olhada na descrição, que aí vai ter o link onde tá falando os preços, né. Eu fiz lá duas imagens sobre um avatar do Minecraft. Eu pus Minecraft mesmo, que é o que mais pedem. Lasque-se. Eu tô nem aí pelos haters, assim, porque eu tenho muita gente que me segue, muita gente que apoia. Então, obrigado por essas pessoas. Mas, quem não gostar, podem sair do canal. Eu não ligo, porque se vocês não gostarem mesmo, é porque vocês não me compreendem e não curtem de verdade o trabalho que eu faço, né. Então, não deem um rage aí, não fiquem putos. É só eu fazendo o que eu mais sei fazer, desenhar. Acho que é o que eu só sei fazer, né. Mas, enfim, deem aí uma olhada na descrição, aí vai ter essas duas coisas. Pra Minecraft, dividir em dois. Uma parte realista e a parte cartoon. Tem uma diferença de preço, porque é muito mais complicado você fazer uma imagem realista do que é cartoon, que já tem os traços e blá, blá, blá. E se alguém fala, nossa, tá caro. Tem muita gente aí que cobra bem mais nas coisas. Tipo, o dobro. Sem zoar, o dobro. Mas, enfim, esse é o recado que eu tinha pra passar. Se vocês gostaram, valeu. Se vocês, ou se ficaram neutro aí, tipo, ah, legal, ó. Tipo, tomara que você consiga. Obrigado. Se vocês ficaram putos e falaram, nossa, agora você mudou ou não sei o quê. Não, o canal não vai mudar em merda nenhuma. Eu só tô divulgando, porque eu vou ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro, né. Se alguém for, quiser. Se alguém for, quiser não, né. Se alguém quiser, eu falo mesmo. Eu não tenho problema quanto a isso. Eu nunca peguei nenhum dinheiro do YouTube. Então, eu tenho que arranjar algum meio pra conseguir estes papéis com valor, né. Como que eu vou comprar meus bonecos, né. Mas, enfim. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Quem não gostou, meus pêsames. Eu só tô divulgando o meu trabalho. Eu acho que isso não é nada de errado. E quem me apoia aí, obrigado, gente. E é isso. Não tem mais nada pra falar. Gente, só pra finalizar aqui esse vídeo. Eu quero falar que semana que vem vai ter o Spider-Man 2099 Speed Art no canal. Não liguem que tá meio tremendo aqui. A câmera, porque eu tô segurando ela. Lasca-se o tripé. Eu fiz um esquema aqui no meu quarto. Pra ficar com a iluminação, na verdade, correta na minha face, né. Mas, enfim. Então, eu fiz o Homem-Aranha 2099. Que até um inscrito meu, ele falou, meu, faz o Homem-Aranha. E como eu tenho problema, eu fiz. Só que não o Peter Parker, né. Eu fiz o Spider-Man 2099. Que ele é muito mais foda, digamos assim. Ele não é bobão igual o Peter Parker mesmo. Mas, parando pra pensar, o legal do Homem-Aranha é que ele é bobo, né. Então, que nem fizeram esse novo Homem-Aranha aí. O cara tem mais cara de skatista. Eu não sei o nome dele. Se é não sei o que. Garfield. Enfim. Eu sei que eu preferi o Tobey Maguire dos três primeiros filmes. Que ele era muito... Ele tinha uma cara de retardado, né. Homem-Aranha é retardado. Então, eu acho que, né, combinava. Mas, enfim. Espero vocês semana que vem. É, hoje é sábado ou domingo. Então, ó. Quarta-feira tem vídeo. Tem um cara passando de moto. Lásque-se. Espero que vocês curtam o Spider-Man 2099 também. Eu vou falar um pouco sobre ele no vídeo, né. E é isso aí. Obrigado aí pra quem apoiou o que eu disse no vídeo. E quem não gostou, láque-se. Conteúdo não vai mudar. Se quiser se desinscrever ou, sei lá, dá deslike se você quiser. Mas você tá sendo um tanto quanto infantil nesse ponto, né. Mas, enfim. Valeu aí, meus inscritos do coração. Ah, que besteira, né. Não, é sério, cara. Eu curto muito essa... Mano, vocês perguntando. Vocês fazendo as coisas. Eu vejo, tipo, 200 pessoas veem meus vídeos. Eu falo, cara. 200 pessoas que não tem nada pra fazer veem meus vídeos, velho. Demais isso, né. Agora tá passando na ambulância, né. Super normal. Mas, enfim. Por enquanto, 200. Logo, mais 500. Mil. Mas eu não vou esquecer quem esteve aí desde o início, né. E, ó. Que coisa mais... Ontem. Não. Enfim. Gente, eu vou lá dormir. Então é isso aí, gente. Obrigado. E lasque-se se você não gostou. E é isso aí. Qualquer coisa, dá uma olhada aí na descrição, beleza? E fui!